olá bom dia às quatro e meia da manhã estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal guia dos perplexos bem melhor da gripe e vamos dar continuidade ao vídeo passado ao vídeo anterior que se chamou canaã e que nós mostramos o mapa que mais uma vez vamos apresentar aqui hoje esse mapa é extremamente importante porque vai mostrar a antiga canaã e aí essa terra indicada pelos sionistas como sendo a terra deles então vamos fazer isso continuando portanto é dando ou não razão a Isaac Zexson que cujo argumento é esse né o que os sionistas reivindicam é a terra dos pais mas vamos agradecer primeiro aos inscritos né mais 63 inscritos então já estamos com quase 750 mas na verdade o relato do Google do YouTube já dá 800 então vamos caminhando devagarzinho agradecemos aos nossos alunos do Colégio do Mar com Deus as doações tem caído normalmente então temos muito agradecer e temos agradecer principalmente por aqueles que tomaram a sério a nossa aventura é uma grande aventura e nesse caso aqui estamos na aventura de dizer como foi construído o grande império que se chamou TAM que governou o mundo até que Vladimir Putin decidiu dizer basta então esse império é dito por Isaac Isaac Zexson que é merecidamente judeu no seu capítulo o sionismo tá meu filho passou um traço aqui em cima mas dá para ver o sionismo antecedentes onde ele diz o sionismo pode ser definido como movimento social portanto é o povo e político portanto não tem nada a ver com a religião destinada a promover o retorno dos judeus da diáspora a terra dos seus ancestrais a Eretz Israel também denominada palestina por gregos romanos bizantinos e árabes muito bem ele teve o cuidado de dizer ancestrais mas a propaganda sionista vai nos falar da terra dos nossos pais pais vai ser a palavra chave ele ali teve um cuidado muito vamos dizer assim o detalhe ali é importantíssimo porque ancestrais nós já vimos pelo nosso livro aqui de 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 do professor juli sorrir que a palestina era uma bagunça e que na verdade se chamava canaã e os cananeus eram a mistureba dos filhos de noé moabitas amonitas e eu falei judeus e judeus e entre eles os e entre eles os e é e ben Israel ou seja os hebreus então bastaria dizer isso né logicamente bastaria dizer que a terra dos Por isso ele colocou a terra dos ancestrais Foi esperto, hein? Ele colocou a terra dos ancestrais Porque é fácil provar Historicamente Que a Palestina era habitada Quando com o nome de Canaã Por vários povos Todos esses povos parentes Porque todos eles Descendiam dos patriarcas Hebreus Mas não basta isso Na verdade O que vai ser feito Vai ser introduzido No capítulo 12 do Gênesis Um personagem Que vai ser então agora O ponto central e o motivo Dessa reivindicação Estamos falando de Abraão Gênesis 12 Começa a ser a história Desse personagem Que jamais foi encontrado Aqui no livro do professor Júlio Sorri Nós temos assim O livro do Gênesis Conta que Abraão O elevado pai mítico Olha só O elevado pai mítico Dos hebreus Encontrou no país de Canaã Melquisedeque Melquisedeque Rei de Salém Bom Então Aqui o nosso Cientista Já diz que É verdade Histórica Que Canaã Era uma mistureba De tribos Que essas tribos Tinham a mesma língua Os mesmos costumes Conviviam pacificamente Mas tinham deuses diferentes Como Kemosh Orotau Baal Marduk E o deus dos hebreus Que era Javé Então bastava alegar Essa razão Pronto Mas acontece que Alegar essa razão Seria dizer que Tanto pertencia a eles Quanto pertencia também A esses povos Dos quais Alguns restam Por exemplo Os A palestina Já disse aqui Da vez anterior Se chama palestina Porque O O A tribo Predominante Desse grupo De 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 Idólatras Todos eles idólatras Não pensem que os Javistas Eram 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 Monoteístas Não havia essa noção Javé Era apenas o deus Mais importante Do panteão Israelita Era apenas O deus dos deuses Como é nomeado Então todos Politeístas Todos idólatras Vivendo numa mistureba Mas ele tem o cuidado De dizer Que não é O sionismo Não é A reivindicação Da terra dos ancestrais Porque ao dizer isso Ele vai Cair na esparrela De colocar Junto com Os Israelenses Não Israelitas Que adoravam Javé E Outros deuses Como eu disse Javé Pertencia Ao panteão Cananeu E pertencia Ao panteão Babilônico Nós vamos encontrar Segundo aqui O próprio Júlio Sorri Várias curiosidades A respeito De Javé Entre elas É Uma coisa Muito interessante É que Havia um Arameu Arameia Era um povo Que estava exatamente Naquele deserto Ou seja Entre A Síria Babilônia E Canaã Então Vamos Ao mapa Novamente Vamos voltar ao mapa Vamos voltar ao mapa Então É importante O povo arameu É muito importante Até porque Jesus Quando Está na Palestina Ele vai Falar O arameu Na época Que Jesus Habita a Palestina A língua Oficial Da Palestina É o arameu Logo Vocês percebem Que em algum momento A vida Dos arameus Se tornou Muito importante E aqui Nós temos De novo O mapa Babilônia A Síria E aqui Uma região Síria E aqui Sirofenícia Ou Canaã E Aqui nessa região Da Síria Nós vamos ver Deserto De Síria Anatólia E Titas Arameus Arameus Aqui Então aqui Nós temos Arameus Perto de onde? Perto da Anatólia Perto do mar Mediterrâneo Portanto O que nós temos Aqui É o mar Mediterrâneo Então nós temos Que aqui Vizinhos De Canaã Estavam os arameus Por isso a língua deles Chegaram aqui Faziam parte Desse grande todo Desse grande mapa E os arameus Júlio Sorri Vai nos dizer Uma coisa Muito curiosa Os arameus Conheceram Javé Antes de Moisés Então Javé Não foi o Deus Que se manifestou A Moisés Mas Já vamos dando aqui Um pulinho Porque Moisés Está bem na frente Mas acontece Que é um personagem No livro Dos números Chamado Balaão Filho de Beor Em que no livro Dos números Ele Conhece o Deus Javé Conhece os rituais Para o Deus Javé E E ele é morto Por Moisés Exatamente Porque ele adora Moisés e Baal Mas olha A coisa mais comum Que tem Na Antiga Na antiga Cananeia É Exatamente Adorarem Vários deuses Então Entre todos Os deuses Do Pentateuco Javé Não se mostra O Deus único Dos hebreus É apenas O mais poderoso Como Zeus No panteão Dos 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 gregos E É É Nós Então Poderíamos aqui Se os Sionistas Quisessem Invocar A Palestina Como sendo sua Por ser O berço Dos Dos Israelitas Mas acontece Que ao fazer isso Eles iriam Se complicar Todos Já que Juntamente Com Os Israelitas Nós temos aqui Uma série De 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 Outros Povos E aí Não vale o argumento De que A reivindicação É a terra Dos pais Então Eles vão Introduzir Um personagem E esse personagem Vai ser Importantíssimo Esse personagem É Nada mais Nada menos Do que Abraão Abraão O elevado Pai Mítico Dos hebreus Entrou no País de Canaã Onde encontrou Melquisedeque Rei de Salém Abraão Adorava El Mesmo Deus de Melquisedeque Com outro nome Elion E El Shadai Os dois E assim Se tornaram Amigos Embora em Assírio El No seu plural Elohim Seja o nome De qualquer Deus Então Aí Nós vamos ver No livro dos números Queria encontrar aqui Mas Nós vamos ver Uma coisa Meio escandalosa Que é Antes de se revelar Moisés Javé se revela Aos Arameus E E é um Arameu Balão Bembeor Que É famoso Porque É Abençoa Em nome de Javé E aqueles que ele Abençoa em nome de Javé São realmente Abençoados Moisés com ciúme Manda matá-lo Que é Exclusividade A desculpa Porque ele Ele adorava A Javé E Baal E Javé Exigia Exclusividade Não encontramos aqui Mas De qualquer maneira É A ideia De monoteísmo Surge Depois De longos E longos Séculos De politeísmo E Particularmente Do Politeísmo De Israel É O importante Então É A existência De povos Que são Semitas Ou Camitas Em Canaã É inegável É histórico A existência De Abraão Que agora O que vai justificar Porque ele Embora ele tenha Tido cuidado De não dizer A terra Dos nossos pais Mas a propaganda Sionista Vai dizer isso Nós queremos Voltar para a terra De nossos pais A terra de Abraão A terra de Isaac A terra de Jacó Muito bem Minha gente Deixemos aqui Não encontrei O Sanconiaton Diz que o sol A lua Os planetas E os elementos Foram tidos Como deuses Pelos fenícios Tanto quanto Pelos israelitas Já que Os povos antigos Tinham A natureza E os astros Como a sua religião Então El Também era chamado De Assu De qualquer maneira Nós temos aqui A prova De que Os De fato Os ancestrais Dos Judeus Que reivindicam A palestina Moraram Em Canaã Só que Moraram Junto com Vários Cananeus E reivindicar Uma terra Que na verdade Era habitada Por Mais de Quinze tribos Aqui está Pegar o livro Para não pegar O original Seria uma Estupidez Então eles fazem o que? Eles introduzem Um personagem Esse personagem Chamado Abraão Teria saído De Ur dos Caldeus Agora vamos voltar Para o mapa Agora com certo cuidado Então um personagem Importantíssimo Abraão Então teria saído Daqui Aqui está A Caldeia Que é O Império Assírio Babilônico E aqui está Pentápole Pentápole Quer dizer Cinco cidades Ur Uru Lagash Nipur E Ebedu E Abraão Teria saído De Ur Está aqui No mapa Está em francês Está a UR Mas em português É UR simplesmente Ou seja Da Suméria Está vendo? Que era uma sub Civilização Da uma subdivisão Do Império Assírio Babilônico Então por isso Abraão Vai Não vai Utilizar O seu nome A sua ascendência Semítica Nós já dissemos Antes Que pelo mapa Pelos mapas Que nós vimos Anteriormente E que tem um outro Aqui Também Muito interessante Os habitantes De Canaã Eles são Inicialmente Habitantes Da Arábia E aí Os do norte Da Arábia Vivem em terras Que não são férteis E eles abandonam Essas terras Aqui está o mapa Então nós temos aqui Um pouco O mapa De Pra cima Nós temos aqui Outro mapa Que completa aquele Tá bom minha gente? Olha Aquele ali É pra cima Pra cima Se vocês forem Pra cima Encontram aquele ali Pra baixo Vocês encontram aqui A Índia E encontram aqui A Arábia Então aqui Nós temos a bota Arábica E os árabes do sul Semitas Ficam E os árabes do norte Semitas Fogem E do lado de cá Nós temos a África Então península Hindu E península Arábica E depois África Então O que era Quais eram os habitantes De Canaã Primitivamente Os cananeus Os filhos de Noé Chamados Camitas E Que dividiam Essa terra Com mais de 15 Tribos diferentes Daí É necessário Introduzir Um personagem Esse personagem Se chama Abraão Mas Curiosamente Como nós dissemos A Arábia Que é aquela bota Então tem Semitas do norte Semita do sul Semita do sul Vivem felizes Porque a terra Porque a terra é fértil Semita do norte Vivem felizes Porque a terra não é fértil Fogem para a Mesopotâmia E ficam lá E é da Mesopotâmia Que sai Então Abraão De Ur dos Caldeus De uma sub Divisão da Mesopotâmia Chamada Suméria E outra sub Civilização Da Mesopotâmia É Arameia Então A Mesopotâmia Foi o império Da Antiguidade O mais importante Agora Todos os esforços Para provar Que Abraão Existiu Foram em vão Todos Por isso Ele aqui Tive a esperteza De dizer A terra Dos nossos Antepassados Enquanto que Outros sionistas Menos inteligentes Dizem a terra Dos nossos pais Abraão Isaac Jacó Não existiram São puro mito E que são mito Comprova-se Porque nós temos aqui Dois livros de ciência E esses dois Nesses dois livros de ciência Aqui nós temos Um que é de um arqueólogo Doutor Charles Marston E aqui ele vai tentar provar A existência de Abraão Vai fazer um esforço desgraçado Para provar que Abraão existiu E que existiu Provavelmente Por volta do ano 2160 A 1965 Está aqui Nessa cronologia aqui Ele chega a datar Ou seja, ele calcula E que existiu Na Mesopotâmia Segundo A arqueologia Não Porque ele não vai conseguir Vestígios Mas Ele afirma Categoricamente Que É Com Abraão Que se começa O monoteísmo Ou seja Por que que Abraão Vai para Canaã Porque Deus quer Que o monoteísmo Seja implantado Em Canaã Que vai ser chamado Depois Judeia Então O motivo central De Abraão Ter deixado A Mesopotâmia Terra de Idólatras Terra de vários Deuses Deuses que também Eram adorados Em Canaã É que ele vai Implantar Agora Seria Sair do espeto Para cair na brasa E veja só Se Abraão Sai Da Da Babilônia De Ur dos Caldeus Onde O costume Era assar Criancinhas Assar Adolescentes Jogar no fogo Quando as mães Não queriam filho Mães solteiras Jogavam No ventre De balco Era um forno Então ele sai daí Com a ordem de Deus Sai da tua terra E da tua parentela E vai para o lugar Que eu te mostrarei E aí Ele Professor Doutor Respeitabilíssimo Charles Martin Faz um esforço Dos diabos Para tentar provar Que Abraão existiu Que foi um patriarca E que tinha a missão De implantar O monoteísmo Aqui em Canaã Esse é o motivo Da saída de Abraão Então Ele deveria ter Renunciado Voluntariamente Ao politeísmo Reinante Na Babilônia E no grande império Caldeu A pérola do oriente E feito uma viagem longa A pé Atravessando Terras e mais terras Até chegar A Canaã E com o nome de Canaã É que a Bíblia dá Que Abraão chega Na terra prometida E aí Deus promete A ele Que essa terra Será dele Pronto Vai ser esse o argumento Usado pelos sionistas Portanto Isaac Zeggson Foi aqui um pouquinho Esperto Mas saiu Da linha geral Do sionismo Porque a promessa É feita a Abraão Não é feita A os israelenses A os israelitas Em geral Que estão lá Em Canaã A promessa é feita A Abraão Então Os cananeus Descendentes de campo Filho amaldiçoado De Noé Que está lá Misturado Com doze ou quinze tribos Adorando deuses Sanguinários Dos quais Javé É mais um Idólatas Politeístas Porque Javé Não é o único Deus Dos Israelenses Israelitas Desculpem Estava misturando Os termos Né Então Ele vai Então Tentar botar Uma ordem Nessa bagunça Seria a missão De Abraão Só que A coisa mais difícil Do mundo É provar Que Abraão existiu Por isso O nosso professor Júlio Sorri Diz O pai mítico Dos hebreus E aí Por mais força Que o professor Charles Marston Faça Ele Não vai Conseguir Provar Que Abraão Existiu Vai fazer Muita força Vai fazer Todo o esforço Possível Vai dizer Que Abraão Encontrou com Melquisedeque Melquisedeque Falando Dos semitas Babilônicos Dizendo que O segundo testemunho De que Abraão Existiu Vem da decifração De Tabuinha De Zahshamra Embora Tenha encontrado Vários centenas de quilômetros Do norte de Jericó Os redatores Se declaram Árabes Pretendem ter vindo De Arabá Região Situada ao sul De Jericó Portanto Já Na Já Na Na Em Canaã Estas Tabuinhas Mencionam O nascimento De Salém Filho de Teraque Teraque Era Para os Babilônios O Deus da Lua E o pai de Abraão Aí complicou Aí complicou Porque O pai de Abraão Se chama Teraque Que era o nome Do Deus da Lua Mas Vamos lá Não tem problema Você pode dar O nome de Jesus Hoje A qualquer criança O técnico Flamengo Chamava-se Jesus Isso não é problema É Desse Deus Xalém Parece ter nascido Jerusalém Ou Urxalém Agora Aqui nós temos Uma falha grande Dele É Abraão Semita Porque faz parte Daquele grupo Que sai do norte Da Arábia Eu disse que os do sul Não saíram Porque era fértil E vão para a Mesopotâmia Aquele grupo Desse grupo Então Há um personagem Chamado Teraque Esse Teraque Que coincide Com o nome De um Deus Da Mesopotâmia É É É o pai É o pai de Abraão Assim está na Bíblia Mas Aqui ele insiste Em dizer Que Abraão É semita Vivendo na Babilônia Não é o que acontece Abraão se ufana De ser Hebreu Por que Abraão Não usa o nome semita? Por que ele não diz Que é semita? Se pela história Historicamente Pelos mapas Do Professor Doutor Colin Evedi Nós vamos ver Que são os semitas Do norte Que vão sair Da Bota da Arábia Vão para a Babilônia E depois voltam Novamente para Canaã E essa volta Segundo aqui A arqueologia Do professor Charles Martin Seria chefiada Por um homem Chamado Abraão Filho de Teraque E aí Ele devia usar O nome de semita Mas Abraão Não usa o nome de semita Ele vai Usar Um outro nome Abraão O hebreu É assim que ele se denomina Onde ele chega Ele se apresenta Não como semita Ou seja Descendente de Sem Filho de Noé Filho abençoado de Noé Por que Abraão Não se denomina Semita? Por que Abraão Se denomina Hebreu? Muito simples Porque hebreus Eram toda aquela população Então por onde ele ia passando Ele ia dizendo Que era hebreu Heber Segundo a Bíblia Essa Bíblia Antiga e pesada Nós temos aqui Uma lista patriarcal Enorme Imensa E nessa lista patriarcal Nós temos um patriarca Chamado Heber Está aqui No capítulo 5 Da Bíblia Capítulo 5 da Bíblia Nós temos aqui Uma lista patriarcal Onde começa com Adão Este é o livro Da geração de Adão Quando Deus criou o homem A imagem e semelhança Criou o homem e mulher Adão tinha 130 anos Quando gerou um filho E a sua imagem Deu o nome de Sete Não Primeiro foi Abel E Caim Depois Caim Matou Abel E então nasceu Outro filho Chamado Sete Depois Sete Viveu E teve outros filhos E filhas Total dos anos Da vida de Adão 930 anos Então é dessa genealogia Enorme Imensa Que existe um personagem Chamado Heber De Heber Vem Abiru Que quer dizer Ebeu E vem Abiru E Árabe Ou seja Os termos Hebreu E Árabe São descendentes De Heber Logo Abraão Espertamente Se identifica Não como Semita Que seria considerado Um estrangeiro Nas terras Por onde ele passaria Então ele invoca Uma Uma paternidade De um patriarca Muito antigo Que também Dá os árabes Então Eber É o pai Dos árabes E é o pai Dos judeus Ou hebreus Com o nome De Harbi Agora lembrei Harbi Vai dar Árabe E Rabiru Vai dar Hebreu E aí Abraão Muito Espertamente O autor Bíblia Muito Espertamente Faz com que Abraão Se identifique Como descendente De Heber E não E não Sem Porque se ele Fosse passando Por lugar E dizer Sossemita Ele seria Considerado Estrangeiro Já que as populações Todas eram Árabes Então Então ele Se chama Abraão O Hebreu Aqui é uma coisa Importantíssima Gente Detalhe Importante Ele sai da Babilônia De Ur dos Caldeus Vindo do norte Da Península Arábica Mas Todo mundo sabe Que historicamente Essa Essa migração É semita E o professor Charles Marston Aqui Tenta dizer Que ele É semita Mas Não é assim Que ele se apresenta Na Bíblia O que acontece É que ele Se apresenta Como sendo Abraão O Hebreu E o pai dele Terak Era um nobre Aqui nós temos Terak Era chefe Da guarda pessoal Do rei De Ur E Ur Era uma cidade Universitária Então Abraão Longe de ser Deve ter sentido Muito a mudança De vida Porque Saindo De um palácio Não tem nada A ver com Aqueles Aquele beduíno Então Ao invés De Ter que morar Em tendas Ter que atravessar Deserto Ter que andar a pé Ter que viver Uma vida miserável Através do deserto Que separa A Babilônia Da Da É O deserto Da Arábia Exatamente O deserto É Dos Da Arameia Então nesse deserto Viviam os Arameus E esses Arameus Vão receber o nome Javé Antes de Moisés E um Arameu Chamado Balão Bem Beor No livro dos números Conhece Javé Antes de Moisés Então você vê A confusão Enorme Que a Bíblia faz Para dar aos judeus Privilégios E prerrogativas Que nem outro povo tem Contudo Aqui o professor Charles Martin Diz que Abraão Entrou em Canaã Com 75 anos Por volta do ano 2085 Mas ele não consegue Provar isso Afirma Que Abraão Era filho de Teraque Que era chefe Da guarda pessoal Do rei de Ur E Ur Era cidade universitária Ou seja Na Pentápole Ur Uru Clagash Nipur E Eridu Eram as 5 cidades Mais importantes De toda a Babilônia Fora a capital A Babilônia E cada uma delas Era especializada Em alguma coisa Pois bem A especialidade de Ur Era o estudo Sabedoria A produção de livros Então os habitantes de Ur Eram todos eles Era uma grande universidade E Abraão sai daí Portanto Ele tinha uma sabedoria enorme Se existisse Mas O problema agora É provar que ele existe Por mais forças Que o professor Charles Martin faça Ele não consegue E além de não conseguir Nós vamos encontrar aqui No livro de Jota Alguns probleminhas Relativos A Abraão Um desses problemas É Dessa forma Singelamente No episódio Em que Eliezer Retrata Abraão E José Ele diz Que Abraão É O homem de Ur Na verdade É Ur E O Abraão Que ele fala Na verdade É Bisavô De José Porque é pai De Isaac Que é pai de Isaac Então Abraão Abraão é pai de Isaac Segundo a Bíblia Isaac é pai de Jacó Mas acontece E Jacó É pai de José Então logo Abraão Seria bisavô De José Mas ele diz aqui Na página 212 Que a história Segundo ele pesquisou Harold Blum E de Rosenberg Judeus Críticos literários Peritos em língua hebraica Cultura hebraica Abraão Está distante de José 20 gerações Ou seja O Abraão Que ele encontra Ele encontra Abraão Ele encontra um nome lá Abraão Mas só que esse Abraão Que ele encontra Cientificamente Historicamente Está distante de José 20 gerações E ele diz aqui É curioso Então você perceber Que um bisavô Está distante do seu bisneto 20 gerações É curioso não É notável E ele afirma Na verdade no texto está Nenhum bisavô Jamais viveu 20 gerações Antes do seu bisneto Aí nós temos O primeiro problema Então mito Mito e mito Puramente mito Não se encontra Então Abraão Mas De certa forma É Abraão Quem vai fundar O monoteísmo Ora Mas acontece Que É Nós vamos ver No Egito O faraó Akenatom Que é monoteísta E não conhece E não conhece Abraão Então a tese Principal É de que o mundo No início Foi monoteísta Depois virou Politeísta Mas essa é demais De qualquer forma Ele diz De certo modo Abraão Foi o pai Do Deus El Pois ele Foi quem o percebeu Foi ele quem o propagou Foi ele quem teve El no seu pensamento E que o criou Pelo seu pensamento Aqui ele é Crítico literário Então para ele Não tem nenhuma importância De ele estar tratando Matéria religiosa Dessa maneira Então É Ele tornou El Uma realidade Uma realidade Poderosa Que Criou um Deus Monoteísta Dentro De uma civilização Politeísta Só que O difícil É provar Que ele existiu Não tem como Não há como provar E aí Para encerrar o capítulo Já estamos a 35 minutos Para encerrar o capítulo Ele sai Da De Ur dos Caldeus Ou da Mesopotâmia Idólatra Politeísta Que queimava Criancinhas e jovens E ele sai Porque Porque lá Se queimavam pessoas Né Oferecia-se pessoas Em sacrifício Queimando elas Jogando elas no forno E acontece que De repente Deus pede a Abraão Que prove o seu amor Por ele Oferecendo-lhe Seu filho A maior das contradições Ou seja Como é que Eu sei que Essa voz É de Deus Como é que Então Olha que doideira Como é que Um Deus Que me manda Sair de uma terra Porque nessa terra Se oferece Sacrificios humanos E esse Deus Não quer Que um homem Mate outro homem Para ele Para honrar a Deus Ele não aceita isso Então Abraão Recebe de Deus A missão De sair dessa terra De idólatras Politeístas De uma religião Errada Que mata Um ser humano Para agradar a Deus E acontece que A última prova Que Deus pede a Abraão É Mate teu filho Para mim E ele vai matar Aqui nós estamos No quadro célebre Que é Abraão Matando Isaac Como é que ele vai Então achar Que essa voz É do mesmo Deus Que mandou ele sair De Hugo dos Caldeus Se o motivo Que ele sai De Hugo dos Caldeus É exatamente Porque lá Se matavam crianças E se matavam adolescentes A contradição é total Mas A reivindicação sionista É Voltar a terra Dos nossos pais Aqui Isaac Zexon Foi esperto Colocou dos ancestrais Dos antepassados E aí claro Você pode considerar Lá os Israelitas Você pode considerar Os Os hebreus E Mas é curioso Que Abraão Não vai se identificar Como semita Cientificamente Teria de ser Porque os semitas São bem recebidos Na Babilônia Os semitas Formam uma comunidade Enorme Eles vão originar Os Acádios Os Assírios E até os Caldeus Ou seja A civilização Babilônica Vai sofrer Influência semítica De tal maneira Que ela vai se tornar Totalmente semita Todas as grandes Personalidades Futuras Serão descendentes Dos semitas Que migraram Para lá Saindo do norte Da Arábia E depois foram Se multiplicando Porque o semita É fértil Que nem um coelho E assim Os descendentes Dos semitas Foram tomando Lugares altos Lugares elevados Chefias E se tornaram No final das contas Líderes dos Acádios Sargão II Era Acádio Sargão da Acádia E é quem começa A fundar Um grande império Que vai ser continuado Por Nabucodonosor II Primeiro E vai ser continuado Por Nabucodonosor II Então tudo Não passa de um mito E através desse mito Fizeram uma construção Que se chama Sionismo E nós somos enganados E esse homem Aqui Mais uma vez Então Ressuscita tudo isso Sistematizando E essa teoria Está na Bíblia Portanto A Bíblia vai ser manipulada Vai ser usada Ele adultera a Bíblia Então nós não podemos Confiar em tudo Que está na Bíblia Porque são Adulterações Que são feitas Para provar Que a terra de Canaã Pertence Ao judeu sionista Mas Os furos Que eu mostrei aqui São enormes Acabei nesse Nesse vídeo A nossa O nosso objetivo Foi esse Mostrar que Abraão É um mito Isaac é um mito Jacó é um mito Que seria impossível Deus mandar Abraão Implantar O monoteísmo Em Canaã E deixar De matar Gente E no final das contas Pedir a ele Como prova de amor Sacrificar o seu filho Matar o seu filho Então Ou esse Deus É doido Ou essa voz Não vem de Deus Vem do diabo Mas Abraão Não sabe distinguir Mais entre a dor Então já deve estar gaga Porque nessa altura Ele já está com 120 anos Não pode ser o mesmo Deus Que manda ele sair De uma terra Onde a idolatria E o politeísmo Usam como sacrifício Os seres humanos Ele vai para outra terra Para acabar com isso E chegando a outra terra Ele impõe o monoteísmo Cria um Deus monoteísta Por isso O Harold Blum diz Deus é uma criação De Abraão E aí O último sacrifício Com 120 anos Deus pede a ele Sacrifique o seu filho Isaac E ele sacrifica Ou seja Não chega a matar Mas se dispõe a matar Então Um Deus que exige Uma obediência cega Que você não pense Não tenha lógica Não tenha critério Abandone-se totalmente Nas mãos dele Isso é proibido Pela fé Hoje Fé cega É Maldição A igreja Católica Apostólica Romana Condena A fé cega A fé tem que ser lúcida São Pedro diz Meus irmãos Seja a sua fé Racional E estejais Sempre dispostos A dar A qualquer um Que o pedir As razões Da tua fé Como é que Abraão Pode dar a razão Da fé dele Se ele vem de um país Que sacrificava crianças Exatamente Porque Deus não aceita isso Com 75 anos Segundo o professor Charles Marston E com 120 anos Ele tem um filho Com 12 anos E o Deus Que mandou ele sair de lá Por esse motivo Pede Sacrifique seu filho Para mim E ele Se dispõe a sacrificar Então vocês veem As incongruências Que não dizemos Que eram originais Da Bíblia Porque a Bíblia Original Não se sabe Onde foi parar Nós temos aqui Uma Bíblia Manipulada Uma Bíblia Que passou por diversas mãos E principalmente O último grande manipulador Foi Esdras No ano 430 Que acomodou tudo Na Bíblia Para ela ficar De acordo Com o sionismo Né Então provavelmente Essa história De Abraão Sacrificar o filho Segundo David Rosenberg E Harold Blum Nunca existiu Aquele quadro Belíssimo ali Nunca existiu Porque se Abraão Saiu De Ur dos Caldeus Porque sacrificavam Crianças Então ele não pode Depois Sacrificar o próprio filho Seria uma contradição Absoluta Total Ah mas era uma prova De fé Não Era uma prova De que esse Deus Era doido Esse Deus Era maluco Era idiota Ou então Ele não tinha Uma ideia Clara Uma hora ele pensa Numa coisa Outra hora Ele pensa noutra Uma hora ele pensa Que para Abraão Provar que ama A ele Ele tem que deixar Sacrificar crianças Aí Abraão Sai daí E vai implantar O monoteísmo E deixar De sacrifícios humanos Em Canaã E cria um Deus Monoteísta Segundo A versão do macaco Mas depois Com 120 anos Ele já Gagá Então recebe Uma voz de Deus Uma ordem Que manda ele Sacrificar o filho Que é um episódio Belíssimo Inclusive Que vai influenciar Todo o novo testamento Porque Jesus Seria assim A imagem De Abraão Sacrificando Isaac Já que o pai Celeste Teria sacrificado Seu filho Assim como Abraão Teria sacrificado O seu Na verdade É apenas Poesia Não Jesus Acredito que Jesus de fato Foi sacrificado É histórico Que Jesus morreu Na cruz Agora A alegoria De Abraão É apenas Para explicar O amor De Deus Pela humanidade Deixando que seu filho Morresse na cruz Então aí Veja minha gente A teoria sionista É Capenga Dos dois pés Quem fez Quem montou Essa teoria Começou errado Abraão não se identifica Como semita E sim como hebreu Ou seja Sem vergonha Da palavra semita Não Ele abre espaço Porque as terras Pelas quais ele vai passando Ele se identifica Como hebreu Hebreu E a palavra É Heber Que é o patriarca Tanto da Rabiru Como da Esqueci de novo É Da árabe E hebreu São primos Descendentes Do mesmo Do mesmo tronco Então Harbi De Heber Vem Harbi E vem Rabiru Logo os Harbi São primos Dos Rabiru E Abraão E Abraão Vai abrindo o caminho Passando Dizendo Eu sou Rabiru Então Sou seu primo E aí os árabes Vão deixando ele passar Seria essa Esse o artifício Pelo qual Abraão Abre mão Da sua Ascendência Semita E passa a usar E passa a usar A ascendência Hebraica Uma maneira De passar Facilmente Pelos povos Cujas terras Ele atravessar Sem dificuldades Sem lutas Sem obstáculos Tudo muito bem construído Tudo muito bem montado Mas com cada furo Olha Que é um buraco negro São rombos E jamais se conseguirá provar Que Abraão Segundo Acabamos de ler Que teve Terak Como seu pai General Chefe Do exército De Ur Então Vivendo no palácio Deixou tudo aquilo Se tornou um pastor De ovelhas Atravessou o deserto E foi para uma terra Inóspita Canaã E lá se misturou Com o povo Mas Criou Uma noção Diferente Da divindade Implantou Dentro de uma situação Politeísta Um Deus monoteísta Então Deus Na sua concepção Monoteísta É criado Por Abraão Terminamos assim Esse capítulo Mas Tudo isso É uma montagem Uma justificativa Para dar Aos sionistas Os fundamentos Da reivindicação Da Palestina Como sendo A terra dos pais Abraão Isaac E Jacó E não Dos Moabitas Dos Cananeus Entre os quais Estavam Os Beni Israel Né? Portanto Os hebreus Então Vocês veem que tudo É uma armação E que nós Enganados Usando a Bíblia Como base Sem crítica Nenhuma Esses livros Ainda não tinham sido Escritos Todo mundo Acreditava na Bíblia Cegamente E então Os Sionistas Desde 430 Manipulados Por Esdras Criados Por Esdras Os escribas Então Vão Montar Essa Idéa Dominação Mundial Que vai culminar No Império Cásaro Que eu vou falar No próximo vídeo Quem era Esse tipo De gente E aí Mas as razões Que eles dão É essa A terra dos pais Abraão Isaac E Jacó Só que é impossível Provar Que Abraão Existiu Que Jacó Existiu Que Isaac Existiu E O Abraão Que historicamente Existiu Está distante De José 20 gerações No entanto A Bíblia diz Que José Era bisneto De Abraão É com essas Incongruências Todas Que Esdras Vai tentar Nos enganar E vai conseguir Já deixou De 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 raciocinar E o Império Já está formado Usando Manipulando A Bíblia Entenderam? Uma grande Armação Uma grande Armadilha Uma grande Manipulação A propaganda Semita A ideologia De Esdras De transformar O mundo No Império Sob A sua Ideologia E para os seus Descendentes Que vão ser Os Reis do dinheiro Os donos do dinheiro Até a próxima Tchau 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 Tchau